Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Professor André Luiz, EXP Resolve. Hoje vamos seguir aqui com um soneto. Um soneto é uma composição clássica que se caracteriza pela presença de um texto de forma fixa. O soneto é um texto de forma fixa. Então, ele sempre tem 14 versos. O soneto sempre tem 14 versos. E esses 14 versos são distribuídos da seguinte maneira. Uma, duas, três, quatro. Uma estrofe com um, dois, três, quatro versos. Outro estrofe com um, dois, três, quatro versos. Outro estrofe com um, dois, três versos. Outro estrofe com um, dois, três versos. Quatro, quatro, oito. E aí, somando a bagaceira toda, nós vamos ter 14 versos. Distribuídos, portanto, em dois quartetos. Quartetos. Ou quadras. Dois quartetos ou quadras. E dois tercetos. Tercetos. Ou terças. Ou terças. Está bem? Então, eis aí o soneto. O poema pertence ao poeta Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa é um poeta do arcadismo. Do arcadismo. O arcadismo é uma estética situada no século XVIII. Século XVIII aqui, viu, pessoal? O que é século XVIII? É porque ficou parecendo um V aqui. Século XVIII. Portanto, isso corresponde aos anos de 1700. O arcadismo vem depois do barroco. E é antes do romantismo. É antes do romantismo. O romantismo é século XIX. E o barroco é o século XVII. Então, o arcadismo está bem no meio desse processo aí. Certo? O arcadismo. Muito bem. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prato? Tudo outra natureza tem tomado. Em contemplação. Em e em. Contemplá-lo, tímido o esmoreço. Esmorecer é perder as forças. Então, ele fica tímido, talvez um pouco confuso, diante do fato de que o sítio, ou seja, a natureza, a natureza, ela tenha se modificado. Tudo está tão diferente. Então, a natureza mudou e eu também mudei. Então, existe uma estreita relação entre o eu lírico, onde eu estou, e as mudanças que se deram na natureza. Uma fonte aqui, ouve. Eu não me esqueço. Então, havia uma fonte aqui. Isso está guardado na sua memória. De estar a ela um dia reclinado. Então, eu não me esqueço de estar reclinado nessa fonte um dia. Coloque em ordem. Eu não esqueço de estar a ela um dia reclinado. Eu não esqueço de estar reclinado um dia a ela. A ela o quê? A fonte. Então, ela retoma a fonte. Ela retoma a fonte. Ali, um vale. Ali, em vale, um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Olha que legal. Então, o progresso veio, mudou o vale, mudou tudo. Árvores, aqui vi, tão florescentes, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Caramba, então o progresso veio e acabou com tudo. Quer dizer, houve uma mudança na paisagem por causa do dito progresso humano. Eu me engano. A região esta não era. Mas que venham a estranhar, se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Olha que coisa interessante. Ele acha que os males que habitam nele, os males da alma, também degeneram a natureza. Então, é como se eu lírico fosse também natureza. Apesar da natureza ser uma coisa, de eu lírico ser outra, ele termina estando imantado a isso tudo. Então, o soneto de Claudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem, permite ao eu lírico uma reflexão. É que se transparece o quê? Uma angústia, uma resignação, uma dúvida, uma intenção ou empatia. O que vocês acham? Olha, uma angústia, uma resignação. Esse eu lírico está o quê? Angústia provocada pela sensação de solidão. Veja, a palavra solidão aqui, ela extrapola o conteúdo do texto. Não foi, não foi mencionado nada disso. Não foi mencionado. Certo? Não foi mencionado. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. O que é resignação? É a natural aceitação disso. Mas, quando ele diz bem assim, eu me engano, a região não era essa. É como se ele não estivesse resignado. É como se ele ainda tentasse buscar uma explicação para o que ele havia visto. Então, a resignação não preenche. Dúvida ou existencial em face ao espaço desconhecido? Não, ele conhecia o espaço. Tanto é que ele diz bem assim, onde eu estou? Este sítio eu desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado. E em contemplar o tímido esmoreço. Uma fonte é que houve. E eu não me esqueço. Então, é a intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Não, ele não está aqui tentando recriar o passado por meio da paisagem, porque essa paisagem deixou de existir. Ela foi modificada. Ela não existe mais. Ela não existe. E, portanto, o que é que nós teremos aí? Uma empatia. Na verdade, o eu lírico e a natureza terminam se fundindo e aí os sofrimentos dele, a agonia da terra, tudo termina, né? A agonia dele, mas a agonia da terra. Como ele mesmo disse, são os meus males que tudo degenera. Então, o progresso mudou tudo e ele também mudou em si, tá bom? Então, a melhor resposta que nós temos é a letra E. Bacana, galera. O Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manel da Costa, é conhecido como Glaucete Saturnio. Ele é o poeta que introduziu o Arcadizo no Brasil em 1700, nos anos de 1700, publicando obras poéticas. Cláudio Manel da Costa. Bacana? Um grande abraço a vocês. Até a próxima resolução.